Aí galera, acabei de entregar aqui, já apareceu outro pedido, ó, 4KM e 732, bora lá. Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios. Aqui quem buscou o carro é Rodrigo Gabriel e pra quem não me conhece, eu sou o Motoboy aí há dois anos. Galerinha, hoje nós vamos trabalhar com a Rappi, galera, e é bom salientar a vocês que faz, se o iFood e a Uber Eats fazia quase um ano que eu não logava, a Rappi faz muito mais, faz mais de um ano que eu não logo. Na verdade a Rappi eu usei durante pouco tempo, eu só loguei uns dois, três dias, então eu não sei como é que vai estar, então faz muito tempo, é como se fosse literalmente o primeiro dia que eu tô usando a Rappi. Então nós vamos lá ver aí o primeiro dia usando a conta da Rappi, eu estou aqui no centro, mais uma vez, aqui pra ver se toca legal, não sei como tá, o aplicativo faz muito tempo, antigamente era muito bom e hoje vamos ver como é que tá aí ele, beleza? Galera, vamos aqui pro aplicativo, colocar aqui Motocor, Motoka e selecionar. Beleza, estamos online, eu vou deixar aqui como aceitação automática aqui, tá vendo? Essa aceitação automática você coloca como pra receber, eu acho que é pra receber mais rotas, então eu vou deixar aqui como aceitação automática, depois eu desligo pra ver como é que vai ser. E galera, lembrando vocês aí, que eu não coloquei nenhuma reserva de horário aqui ó, tem muita reserva de horário, por exemplo, aqui terça-feira, hoje dia 19, não dá pra mim reservar um horário aqui porque todos já foram reservados, então como é que a gente vai ver aí a Rappi sem reservar horário, sem nada, somente ali no Brutão mesmo, vamos ver como é que vai tocar, se vai tocar ou não vai tocar. É, eu tô aqui no centro de São Paulo, lembrando que agora são 11h40, vamos ir pegar o horário do almoço, vamos ver aí, eu vou tentar ir até as 3 horas, se tocar, então vamos ver como vocês aí, o primeiro dia, uma pessoa normal, um aplicativo sem colocar horas, sem nada, vamos ver aí como é que vai tocar, se vai ou não vai, beleza? Eu vou esperar aqui um pouco e daqui a pouco eu vou pegar, vamos ver como é que vai estar o KM da Rappi, né, se o KM vai estar bom, se não vai estar, como eu disse pra vocês, as rotas vão ser automáticas, então vamos ver aí como é que vai ser e é isso, já já nós nos falamos. Aí galera, 2 minutos aí que eu liguei, 3 minutos e já o pedido eu automaticamente aceito, R$7,6 KM, Shopping Pátio Palista, vamos lá galera, vamos ver aí como é que vai ser, vou colocar aqui em começar, legal, já tô aqui com a entrega, vai ser aqui no Shopping, eu não sei até onde vai ir, mas vamos lá, ruim é isso, que não dá pra saber onde você vai ir, onde você vai parar. Mas bora aí, bora aceitar, R$7 por 6KM, não é bom, não é tão bom não galera, vamos ver aí se tá tendo alguma promoção, rolando alguma coisa, pelo menos esse pedido aí não é tão bom, bora lá. Aí galera, já cheguei aqui nesse Shopping aqui na frente, eu vou dar como cheguei na loja, agora eu vou ir pra lá, tem que ser com máscara pra entrar lá dentro e nós vamos acompanhar aí como é que vai ser lá dentro, beleza? Vou colocar aqui o capacete pra frente. Aí galera, temperatura medida, agora bora lá dentro, acompanhar aqui. Mais tarde. Aí galera, pedido pegado, demorou pra caramba, uns 10 minutos, mas é isso aí, já dei saída aqui, agora bora, bora, bora pro próximo pedido. Aí galera, colocando aqui, ó, fuz, bora pro próximo endereço. Galera, é importante salientar vocês que aqui tá dando 5.4KM até o destino e foi 1KM até chegar aqui, então totalizando 6KM, então quer dizer que a RAP paga aí o deslocamento. Isso é bom saber porque a Uber não paga, o iFood paga, beleza? Aí galera, já entreguei aqui, a moça tava aqui na porta me esperando, aí é só colocar aqui, cheguei ao destino e depois entreguei o pedido. Não tá pedindo nenhum código, nada, é isso. Pronto, agora tô aqui no Braz, eu não gosto muito do Braz, mas beleza. E galera, tem umas coisas legais aqui no... Na RAP, ó, tá vendo aqui, você pode clicar nesse 19, ó, que eu tenho várias ofertas, ó, só que é pro dia 22 do 10, ó, tá vendo? Mais 4 no pedido, com auto aceita, tá vendo? Mais 4, mais 4, aí chega aqui no domingo, ó, mais 5, mais 5 no horário, aí depois vai por hora do almoço, ó, mais 8, mais 8, tá vendo? Por pedido, então se for fato isso aqui, se eu me inscrever aqui, por exemplo, ó, aí eu venho aqui sem reserva e se inscrever, aqui ó, se inscrever, coloca aqui reserva exclusiva. E aqui sim vai, pelo que eu entendi é isso, então tem várias opções aqui, além de você reservar o seu horário antecipadamente, você tem essas reservas aqui de ganho, beleza? É, tem várias especificidades, eu acho que a RAP é o aplicativo que tem mais especificidade, se você focar nesse aplicativo, eu acho que dá pra ganhar um dinheiro maior do que os outros aplicativos, essa é a minha opinião. E vamos ver aí o decorrer do dia, como é que vai ser. A internet deu uma bugada aqui, mas bora lá esperar o próximo pedido. Era meio dia e trinta e sete agora, mais de dez minutos aqui que eu já tô esperando e nada, pelo visto a RAP não é, eita, eu dozinei aqui, pelo visto a RAP não é como os outros aplicativos, né, que toca mais, mas é o primeiro dia, né, tem reserva, tem um monte de coisa que tem que fazer aqui, é, pra primeiro dia, tocou uma só, é, já fiz até agora. Deixa eu olhar aqui, sete reais, só sete reais, tava falando que era mais, mas tudo bem, sete reais, e bora ver aí, até quando vai tocar, agora é meio dia, é hora do almoço, é hora que devia estar estralando, né, se eu tivesse fazendo normal, eu ligaria agora os outros aplicativos e esperaria a conta do RAP ficar boa, mas como eu tô focando na RAP agora, pra mostrar pra vocês, vamos esperar aí, beleza? Aí galera, meio dia e quarenta e oito, acabou de tocar um aqui, não consegui ver o quanto que era, foi no automático, né, e não apareceu o valor, vamos ver aí o valor. O ruim é isso, né, no automático, que você fica meio, fica meio perdido, sabe, sabe, sabe o que vai acontecer, mas vamos ver aí o valor, no final eu já faço pra vocês como é que vai ser aí o, a brincadeira. Mais um aqui, cheguei a loja, colocando aqui na RAP, cheguei na loja. Boa tarde. Não sei se tem que tocar alguma coisa aqui. Pra Bruna, do, do, da RAP. Vamos aguardar aqui, galera. Vou pegar o pedido, já coloquei aqui no Waze, deu dois KM, dois KM e cinco, e oito minutos. Agora vamos aqui, é, de lá de onde eu tava, até aqui deu três KM e um pouquinho, e agora daqui lá vai dar dois KM e meio. Eu não vi o, o valor que deu, porque ele mostrou, mas no final nós vamos aí ver o valor que vai dar, beleza? Bora lá. Aí, galera, cheguei aqui, já entreguei pro segurança aqui o pacote, tá pedindo aqui um código, ó. Todos os aplicativos agora tá com código, isso é bom, né? Tá pedindo aqui o código, ele falou que vai entregar lá e pediu o código pra ela, beleza? Então vamos esperar aqui, uma e oito agora, fizemos um pouco, até agora tá meio devagar, mas beleza, bora lá. Aí, galera, acabei de entregar aqui, já apareceu outro pedido, ó, quatro KM e sete e trinta e dois, bora lá. Aquela outra, ó, foi, caramba, foi uns oito reais, porque essa aqui foi oito reais e deu vinte e dois. E aquela lá, eu tinha uma com sete e deu quinze, então foi uns oito reais aquela lá que eu não consegui mostrar pra vocês. Pelo que eu tô vendo aqui, é... Deixa eu ver aqui mais especificamente, finanças. Aí, vinte e dois e noventa, ó. Terça-feira. Ah, foi sete e setenta e oito, ó, lá. Uma de sete e trinta e dois, uma de sete e setenta e oito e uma de sete e trinta e dois. É mais ou menos nessa faixa aqui. Meio parado, né? Mas beleza, vamos esperar aí. Aí, galera, o... já fiz aqui, agora são duas e vinte e cinco. Fiz trinta e um reais. Ele me jogou aqui pra cima, aqui perto da água branca, aqui perto pra zona norte. Aí, eu desliguei o automático porque eu não quero ir pra zona norte. Agora, eu quero sentir o zona leste. Então, como eu não quero ir pra lá, eu desliguei o automático. Vamos ver aí se toca. Agora, tá acabando mais ou menos aqui o horário do almoço, mas vamos ver aí, né? Eu não vou ir lá pra zona norte, que geralmente esses aplicativos gostam de jogar a gente sempre pra fora. E eu não quero ir pra fora, beleza? Vamos aguardar aqui e ver o que pega. Tamo junto, galerinha. Tô aqui, liguei de novo a autoaceitação porque tá, ô, só não tocou nenhuma. Uma que tocou, bugou aqui o sistema. E de três reais, seis km, tava boa demais e bugou aqui, não deu pra mim colocar. Eu ativei aqui a autoaceitação de novo, vamos ver se toca, né? Porque até agora não tá tão bom, não. O valor, ele tá melhor do que a Uber Eats. É, e bem parecido com o iFood. Talvez em alguns aspectos até melhor. E em alguns outros aspectos o iFood também tá bom. Mas, pra tocar tá o pior até agora. Eu não sei se é porque tem que marcar horário e tudo mais, porque aqui na Rappi tem esse negócio aqui, ó, de reservar as minhas reservas. E a de hoje tava tudo cheia. Não sei se é isso, mas até agora, nada. Vamos aguardar aqui mais um pouco. Só fiz trinta reais. É isso, mostrando pra vocês aí, galera. Primeiro dia na Rappi. Primeiro dia no iFood foi legal, primeiro dia na Uber Eats foi legal. Só que o da Rappi tá meio ruim. Mas, beleza. Tá, primeiro dia tá bom. Trinta conto, né? Fazer o quê? Duas e quarenta e três, nada ainda. Tô ligado aqui pra ver se recebeu alguma coisa na Rappi. Aí eu liguei. Olha aqui. Liguei a Uber Eats. Ih, caramba. Aceitei aqui sem querer. Não era pra me ter aceitado, aceitei aqui. Eu queria ver pra onde ia. Ó, liguei a Uber Eats e vocês viram. Não era pra mim que ia aceitar daquela porque eu nem sei pra onde vai. Mas, menos de um minuto que eu liguei a Uber Eats. Menos de um minuto. Nós já recebemos. Menos de um segundo, na verdade. Nós já recebemos uma rota. Não foi legal a rota que eu aceitei. Eu queria ir pra outro canto. Mas, bora lá. Shopping Bourbon. Não gosto de ir pra esse shopping. Mas, beleza. Bora aceitar, galera. Bora ir lá. Se você tá parado num aplicativo. Qualquer aplicativo que seja ele. Ligue a Uber Eats. Ela resolve seus problemas. Beleza? Fala aí, galera. É... Já terminei já. Agora são 5 e 11, galera. É... Eu já terminei a Rappi já há algum tempo. Já faz quase... Quase 3 horas. Eu terminei a 2 e 40. E, galera. Foi mais ou menos o dia. Não foi muito legal. Vocês viram que eu liguei a Uber. Fiz uma entrega da Uber ainda. Que foi 5 e pouquinho. Quase 6 reais. É... Pra primeiro dia até que foi mais ou menos aí. Em comparação com os outros dias. Vocês que estão acompanhando meu canal. Viu que no iFood eu fiz mais de 200 reais no primeiro dia. Na Uber Eats eu fiz mais de 90 reais no primeiro dia. É claro que foram dias diferentes, né? Mas, hoje mesmo chovendo. Mesmo podendo ter alguma coisa legal. Não valeu tanto a pena assim. Por quê? Porque talvez precisa de fazer... É... Precisa de fazer o cadastro lá. Precisa de marcar uma hora legal. Pra ver se toca bacana. Tocou assim mais ou menos. E aí eu fiz 3 horas aí. De aplicativo. E um pouco menos. Porque dessas 3 horas eu ficava aí uns 10 minutos. E eu... É... Tipo sem tocar. E eu peguei também umas muito ruins. Algumas entregas que demoraram pra caramba. Então vou mostrar pra vocês aqui quanto eu fiz. Beleza? Aí ó, galerinha. Aqui tá meu perfil. Pra vocês verem os ganhos aqui. Aí galera, tá vendo? 31 reais e 29. Ó, a primeira entrega foi 7,82. A segunda foi 7,78. A terceira foi 7,32. E a quarta foi 8,37. Galera, 7 entregas. 7 entregas. É, 7 entregas, ó. Galera, 4 entregas aí pra 31 reais. Tá bom. Se tocasse bem mais frequente, eu teria conseguido fazer um ganho aí bem mais legal, bem mais substancial aí. Eu fiz mais ou menos das 11h40 até as 12h40. Então menos de 3 horas aí pelo que eu falei pra vocês. Até que não foi tão ruim. Depois eu liguei a Uber Eats. Fiz mais 6 reais na Uber Eats. E agora eu já tô fazendo as entregas do Mercado Livre. Mas eu só queria mostrar pra vocês aí. Primeiro dia na RAP. Fui um dia mais ou menos. Se você for começar pra você subir aí o score da RAP e tudo mais. Você tem que fazer o esquema. Amanhã eu vou tá fazendo a RAP de novo. Vou dar mais uma chance pra RAP. Vamos ver como é que vai ser. Vou tentar chegar um pouco mais cedo aqui no centro. E fazer até um horário substancial. Hoje eu não tive muita sorte. Mas vamos ver amanhã, galera, se eu consigo, beleza? É isso aí, galera. Fiquem na paz. Bons ganhos aí pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.